Porque não somos leais Se a vida vem um pouco dura São dois passos nada a mais Desde o berço à sepultura E numa ilusão se encerra Falta de compreensão Que os poucos palmos de terra Dá fim a toda ambição Vida e água correndo Por outra água seguida Assim vai desaparecendo Eis no fim o que é a vida Vida cheia de ilusões Que tão fácil se decide Somos como as estações Em que o ano se divide Primavera a nascer Verão, esperança e aventura O tom a envernecer E o inferno a sepultura Vida e água correndo Por outra água seguida Assim vai desaparecendo Eis no fim o que é a vida E a vida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho